Oi, tá gravando? É isso, tropa! Tô de volta, com o melhor ritmo do baile do Martins, atendendo a pedido Afasta a cadeira, afasta o sofá Que a partir de agora vai começar muita putaria, só porradeira do Martins, vem sim Aqui no baile do Martins Tá vendendo o Martins, né? Vamo que vamo! Não tem pra onde? É o L.C. Lá do Martins, vamos daria braba, é o L.C. Lá do Martins O baile do Martins, o melhor ritmo da cidade, não tem essa de alemão, ou sai pra cima, ou vai pro canto, tá? Ô novinha, ô novinha, hoje eu vou te avisar Ô novinha, ô novinha, hoje eu vou te avisar Sexo, 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 sexo sem parar Sexo, 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 sexo sem parar Ela vai se jogando na onda do lança, bosta para a gata, não bota Ela vai se jogando na onda do lança, bosta para a gata, não bota Eu jogo botando o lança, ela vai jogando o buraco Eu jogo botando o lança, ela vai jogando o buraco Tchabati, bot, tê tupá Tchabati, bot, tê tupá Tchabati, bot, tê tupá Vamo nessa, vamo nessa! Vamo nessa! Vamo de verdade! Você só encontra com ele! L.C. L.C. L. Martins! É isso, é isso, rapaziada Tô de volta Tô porrada do Martins Tô o tamborzão do Martins, valeu! Quem for escutando, marca lá no Instagram, rapa L.C. do Martins, oficial Vem que vem! Aí mané! Você está curtindo um L.C. Duh Martin Muito diferenciado, mais lindo pra Martins É muita putaria Aqui no baile tem Martins Esse é o que me falou Morritinha maravilhosa, esse é o que me falou Sabe quem tá tocando aí? É o Elixirio Martins, meu brother Fala, teta do Martins Fala, teta do Martins Fala, teta do Martins Fala, teta do Martins Putaria tem, tem cachorrada tem Tem um tiso de bucina Putaria tem, tem cachorrada tem Esse é o pique do Martins, não tem jeito Morritinha maravilhosa, as meninas fazem falta Tiroca, provoca as meninas pra sentar Tiroca, t закон Hoje eu vou sentar Teno Demdin mirar e tal Teno Dem Hat Ante eu dirigirizar Pode ser no Ruqina no reboa, não campeata 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 Vítimo de verdade, você só encontra com ele Te agradecendo, Martim Dá palhinha, te pega, te come, te lada Mulher se prepara, o coruja bolado De repente arregaça, te mete A vara, chaparra, o revoltado Tô gozando a tua vida, mamãe boladinho Vem cheio de malícia quando tô sem ver Ele estimeu, teu amigo, o bagulho é todo Eu vou te falar, ela deu pro Jamaica e meu mano secar Já que tu quer dar, não vai te dar moral Se der pra um, vai ter que dar pra gerar Piranha do martinja, ganha moral Se der pra um, vai ter que dar pra gerar Já passou na minha xota, já sarrou na minha xera Aqui no país o matiz Vem também comer minha chama Já dançou na minha xoda, já tarro na minha xera Já dançou na minha xoda, já tarro na minha xera Aqui no país o matiz Aqui no país o matiz Vem também comer minha chama Muito hit, amarelo Vem sim Pedi ele se ver O HATO etc não faz conta essa Não tem cheiro Esse é Tarquin, ele é p***a É não Tarquin Tem um tafentado Essa só da conta com ele Gente tá ali Sina Martins Se prepara, moleque! Se prepara, moleque! Se preparar, moleque! É só uma botada na nova e uma botada! Se prepara, moleque! O coelhão e a mamãe, onde ele vai te botar? O coelhão e a mamãe, onde ele vai te botar? O coelhão e a mamãe, onde ele vai te botar? Quer saber de nada? Só quer catucar Não quer saber de nada? Só quer catucar O coelhão e a mamãe, onde ele vai te botar? O coelhão e a mamãe, onde ele vai te botar? O coelhão e a mamãe, onde ele vai te botar? É isso, é isso rapaziada, pode falar pra geral Que o melhor ritmo tá de volta, não tem jeito Vamos quebrar tudo, vem senhor Antigo eu não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô chefe, tô bonito Joga tudo, moleque Com a adição, joga pra Raul Joga pra ladrão Aqui no baile do Martins Muito ritmo, durou 10 anos Vamo nessa, vamo nessa rapaziada Tequisa 002 LC do Martins, tá? Vambora bebê! Se solta vai! Fode 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 Fode, Fode Fode, Fode 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 Fazer da tropa dos macetadores de xeureco Já vem na sede porque nois king's na pereco Que é o EDC que vai mandar bem safadinho pra ela Pra safadinha do Martins, que gosta de dançar na festa E o carro bicho vai virar futel Com a sensação da nada conheceu o céu Lama na pegada, puta, eu sou do meu irmão Já me afilitaram de pita de pé Mas só quando ele pega, puxa no cabelo Dá pra pra na conda e joga lá dentro Mas só quando ele pega, puxa no cabelo Dá pra pra na conda e joga lá dentro É tio, é tio filho da puta 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 Tu joga pra trás, tu gosta de encarar Uma sentada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi hoje, tu tá de volta Tu percebi na tua sentada Que tu é experiente no que faz Ela chudeu a rebolanda A pepequinha empinando pra trás Joga tudo, vem segurar Se conhece de uma setana Se é morto, não vai me perder que tá cheio de vão A pepequinha empinando pra trás Se conhece de uma setana Se é morto, não vai me perder que tá cheio de vão Se é morto Cabe o que ela quer? Pau, pau, ela quer pau Ela quer pau, pau, ela quer pau Ela quer pau, ela quer Ela quer pau, ela quer Ela quer, ela quer Ela quer, ela quer Joga pra trás, tu gosta de pau Vamos arritimar, vamos arritimar, alô velho, alô ideia Esse é o pique, não tem já, esse é esse quarto, vem Eu vou picar de quatro Eu vou picar de quatro Gico que ela remota Mostra a sua habilidade, vai! Vou lá quieto Gico que ela remota Vou lá no fio lá quieto Vai pinando, vai pinando, vai pinando, vai pinando, vai pinando, vem de cabeça pra baixo Vai pinando, vai pinando, vai pinando, vai pinando, vai pinando, vai pinando, vai pinando canota Na ir pra cá As criação artista No tiempo Tenta Queda Vem de cabeça pra baixo Tenta Fala no fogo! Caralho! Me citei marido Me citei marido Me citei marido Cartei marido Contame com ele! Vem ele e ninguém Meu coitado no Martim! Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, ai, porra E a Reis, a Reis, a Reis, a Sua, a Reis Você está se atingindo no jogo De a IGN 5 o 9! Com a Pia! Com a Pia... E a Pia, Com a Pia, Com a Pia Com a Pia... A Mané! Cvoa a Mané, Cvoa a Mané! Esse é o Pique do Matinho! Penta por quem to botando Os pares não to respeitando E se for da porra beba Não tem jeito de dizer Já fazia de skunk, hoje eu vou fudê no crau Sempre me acabo na pica do marginal Já fazia de skunk, hoje eu vou fudê no crau Sempre me acabo na pica do marginal Já fazia de skunk, hoje eu vou fudê no crau Já fazia de skunk, hoje eu vou fudê no crau Já fazia de skunk, hoje eu vou fudê no crau Já fazia de skunk, hoje eu vou fudê no crau Já fazia de skunk, hoje eu vou fudê no crau Para de poupagem Niterói e São Gonçalo É o reino da sacanagem De verdade, você só encontra com ele Já fazia de skunk, hoje eu vou fudê no crau Já fazia de skunk, hoje eu vou fudê no crau Sei eu vou fudê no crau Já é eu vou fudê, tá forwards Tá cutchendo, tio, ta cutchendo O da palinha é safado e ele ta tipo assim Pra na história vcsk aqui no vale do martim Hoje eu vou cunter você Amanhã vou te melalar Na hora certa Hoje eu vou cunter você Amanhã vou te melalar Na hora certa Sequo enxas Chegou seu momento Sequo enxas Tu vai tomar Quando você cunha Quando você cunha Quando você cunha Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau